Gente, se tem uma coisa que o pessoal me pede, são os berloques estilo Pandora. Então, eu estou mostrando de uma forma bem simples como você fazer o seu. Dá uma olhadinha. Vamos aprender a fazer um berloque estilo Pandora. Muito simples. Na ferramenta Solid Tools, você vai fazer uma esfera saindo aqui do centro, zero enter, com a medida do raio ou diâmetro, sempre fica atento. Então, neste caso, está diâmetro, eu já vou deixar 10. De diâmetro, já possuímos uma esfera. Na vista Front, vamos fazer um desenho bem simples. Estou com o grid ligado e desliguei tudo para não atrapalhar. Vou fazer um coração nada muito complexo. Se necessário, edit, não tem problema, faça o desenho. Não precisa encostar, porque nós vamos fazer pipe, ele já vai encostar sozinho depois. Vamos espelhar. Mirro, clico e faço o espelho. Aí, volto a ligar a opção. Não se esqueça de dar Join. Clico. Vamos espelhar novamente para baixo. E utilizando a ferramenta Arco, vou fazer um arco, quadrante, mídia. Você procura uma referência que você acha que é interessante. E vou espelhar novamente esta curva, sempre usando o mesmo eixo para tudo. É muito importante. Olhando aqui na perspectiva, não tem muito problema onde ficou. Se a gente usou tudo desabilitado, está lá no meio do meu desenho, não tem problema. Na vista Front, vou permanecer nesta vista. É importante observar as vistas da projeção, porque faz diferença no desenho. Curve Tools. Utilizando a ferramenta Projetar, seleciona todas as curvas, pressiona o Enter. Pode escrever aqui, ó, Delete Input, Yes. O que significa que você vai deletar o desenho original. Pressiona o Enter. Já está projetado o seu desenho. Vocês devem ter observado que projetou dos dois lados o coração. Vou jogar um fora, só para facilitar as ações. Meu desenho está projetado na minha esfera, que poderia ser qualquer outro formato. Então, vou utilizar a ferramenta Pipe, mas vou selecionar antes os objetos. Vou utilizar Pipe Caps Around. Vou deixar o raio ponto 45, que representa um fio de 90. É uma medida boa, praticamente tudo que a gente faz. Vou selecionar o círculo de cima e o de baixo. Estou usando o Shift e vou fazer também um Pipe, porém um pouquinho maior. Vou fazer de ponto 6, que representa 1,20. Para fechar melhor para a solda. O furo da Pandora é 6,7mm, então você tem que fazer o caldo. Na ferramenta de transformação, ferramenta polar. Primeiro, seleciono os objetos, Enter. Escolho o eixo. Vou colocar 0, Enter. E o número de objetos, 6, Enter. Claro que esse número de objetos vai depender do tamanho do seu desenho. Tem que prestar atenção nisso. Se você não gostar de 6, você coloca 5, 4, não tem problema. A quantidade que você desejar. Já está aplicado. Vou esconder a esfera, para que você veja sem a esfera. E observe que o desenho já está pronto. E sempre você precisa utilizar a ferramenta de sólido Boleana Union, para que seja transformado em um único objeto. Seleciono tudo, pressiono Enter e aguardo a solda ser executada. Quando eu selecionar o objeto, estará todo soldado, pronto para ser utilizado. Você pode fazer isso com qualquer desenho que você deseja. É apenas um exemplo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.